Fala galera, como é que vocês estão, beleza? Pessoal, prazer, eu sou o Cursor, tô fazendo live na Twitch, twitch.tv.cursoide e queria agradecer muito o apoio e o suporte que vocês estão me dando lá na roxinha, galera, muito obrigado mesmo. Essa semana eu abri a webcam, então, isso aqui sou eu. Trava um pouco porque é no meu celular ainda, mas eu acho que vou fazer meta de webcam e tal, quem quiser me ajudar também, ó, fala na Twitter, beleza, galera? Ó, o de bestiário vai ser sobre crocodilo, jacaré, vai ser o Brutico Crocodil e o Crocodil normal, o verde, o jacaré verde e o jacaré laranja. É um bestiário muito fácil, tem que matar só 500 de cada um e o crocodilo laranja, dropa a botinha de Asterlin, sendo que o loot do verde também é muito bom, então se você for level baixo, vai até recomendo o Pá lá e mesmo se você for level alto, pega o loot, porque o loot é bom. Eu fiz o bestiário, eu dropei, matei 500 e dropei uma botinha, então, sei lá, se vocês tiverem afim, bora pro vídeo, galera. Aí, galera, crocodilo, existem apenas dois lugares no jogo que tem, vai ser primeiro, tá quem for free account, vai caçar os crocodilos em Okendoor. Eu, quando fiz o bestiário, eu era free account, eu fiz em Okendoor, eu matei o Brutico Crocodilo, o Crocodilo laranja e também fiz o bestiário de Ratazana junto. Ratazana, eu ainda vou estudar melhor, ainda vou ver quais são os respawns dele, mas já digo que eu fiz lá o meu bestiário de Ratazana, bora ver depois, próximo vídeo, um outro lugar pra fazer, beleza? Vou ver direitinho, vou pesquisar. Mas, então, galera, chegando em Okendoor, lá embaixo, no bueiro, tem muito crocodilo e o Crocodilo Brutico. Só que eu fiz em um lugar específico o bestiário, que eu vou mostrar a rotação pra vocês. Pra mim, lá é o melhor lugar onde mais tem os Crocodilo Brutico, demorou? Depois, sobe, mata os Crocodilo normal e volta, faz a rotação certinha. Eu vou mostrar pra vocês, ó, saindo do DP, passando pelo templo, a gente vai por esse bueiro aqui, ó. Tem que ser nesse bueiro, galera, beleza? Ó, descendo aqui, você já vai achar Ratazana e Rato. E aí, ó, aqui em cima, você pode matar os Crocodilo Laranja. Você vai ter que ficar no bueiro aqui. Só tem Crocodilo aqui, se você for free account. Porém, hoje em dia, na área nova, lá em Shellshire, tem um respawn muito bom. E eu queria agradecer quem me deu a calca, quem me deu a dica, eu fui amizinha, galera. Ó, desce a escada aqui e vem pra cá. Esse aqui é o respawn mais organizado e é onde mais tem o Crocodilo Brutico, o Brutico Crocodilo. Vou mostrar pra vocês o respawn inteiro e depois eu mostro a rotação no mapa. Ó, chegando aqui vai ter dois. E depois faz essa rotação, esse caminho. O respawn é bom, a XP é boa e o loot é bom, se você for level baixo, claro. A única coisa chata é que ela não é um círculo, você vai ter que ir e voltar. Muitos respawns no Blood são assim, né, galera? Vocês já estão ligados. Então, ó, desceu aqui, você vem, vai matar esses últimos aqui e depois você vai voltar no caminho. Só que agora, se você tiver VIP, galera, me acompanha, vem até o final que vocês vão ver um respawn muito bom. Bom, foi a última coisa que eles adicionaram ao jogo. Ainda eu tô fazendo esse bestiário antes do deserto. A última coisa que colocaram no jogo foi uma área nova lá em Shellshire. E eu vou mostrar pra vocês que lá tem um respawn muito grande de Crocodilo e Brutico Crocodilo. Jacaré no bueiro de Okendor. Saiu do DP, ó, saiu do templo, vai entrar nesse bueiro aqui, ó. Nessa entrada. Vamos ver lá embaixo. Desceu o bueiro, a rotação vai ser essa aqui, ó. Você tem que vir nesse bueiro, que é onde vai ter os Crocodilo Brutico. A rotação vai ser essa aqui, ó. Vai ser vir pra cá, matar os Crocodilos e as Ratazanas. Aqui vai ser só Ratazana. Daí se você quiser fazer, vai fazer Crocodilo Brutico, Crocodilo Laranja e Ratazana. Desceu naquele bueiro da esquerda, você vai descer aqui. Vai vir pra cá. E aqui você vai subir. Subir. Subiu, apareceu aqui, ó. A rotação é essa aqui, ó. Daí desce aqui, mata os Crocodilos de baixo, volta e sobe. Então, galera, área free, vocês já sabem onde tem. Então, é no bueiro de Okendor. Esse vídeo vai ser bem curto, são só duas criaturas e tem que matar 500 delas só. E só tem dois respawns dela no jogo inteiro. Então, como eu sempre falo, não tem muito segredo. Bora lá pra... Shellshire. Pra Shellshire. Pra ver os respawns novos. Onde é excelente fazer o bestiário. Bora lá. Opa. Galera, tanto faz. Saída norte ou saída sul. Você vai ter que vir nessa montanha. À esquerda da cidade. Vai descer nas árvores. E vai cortar o matinho, ó. Isso aqui pode não parecer, mas é uma caverna, ó. Caverna dos Crocodilos. Pronto. Sejam todos muito bem-vindos, galera. Esse é o melhor respawn de crocodilo no jogo inteiro. E olha, a primeira vez que eu tô vindo aqui, porque eu fiz o bestiário em Okindoro, eu vou explorar tudo direitinho, até pra abrir o mapa, que eu não tenho mapa. Ó, aqui já tem o Brute Crocodil. Nessa caverna, você também vai encontrar Cloaker e Sabia de Troll. Olha lá, descendo nesse buraco, a gente vai ter Cloaker. Vai ser pra outro vídeo. Em Shellshire, pessoal, saiu do DP, você pode vir tanto pro sul, quanto pro norte. Você vai ter que subir na montanha, ó, e vai descer nessa escada. Desceu, vem aqui, aqui vai ter mato. Corta o mato e a entrada é nessa caverna aqui, nessa montanha. Você vai descer. Crocodilos estão aqui embaixo. Viu, pessoal? A caverna é essa. Tem muito crocodilo laranja e bastante crocodilo verde. Jacarezinho. Mais um bestiário concluído, mais um vídeo feito. Galera, muito obrigado. Bora me acompanhar lá na Twitch também. A comunidade do Blood é muito forte na Twitch, então se vocês também quiserem me seguir lá, me acompanhar, ver meus vídeos, me acompanhar fazendo bestiário, bora lá. É twitch.tv barra cursoide. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Esse vídeo foi bem curtinho. Eu vou pensar em fazer vídeos mais curtos e bem explicativos. Muito obrigado. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.